Mano, mas você arrumou briga, sempre, calma, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aí Acabo contigo na construção, 70 só que você não te segue Porque você não manja que providação Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Tomando a rima, o meu flow é sempre opióde O seu da móvel é tipo malorfina Mas o meu ver se é, igual mescalina Gente na boca, igual cocaína Enquanto o Z emce que só flow não dá show Toma um pouco no assunto é rima Ae, ae, ae mano, olha seu cop que cê falou, na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma, DJ a lança Não pega esse, mano, percebeu, cê sabe mano que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfume Banho, eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no vale Enquanto os cria, rabisca o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado, DJ a rabiscando, mas riu, mandando a levada Eu te deixo entubado, tô pegando, mano, mano, agora você é escuro Cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que a sissota só tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jeya tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jeya não tá swag, você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo, mas é que agora não, mano Não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Ulisse e o gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Tu sabe? Cê sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jeya tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida Não Jura que vai levar a sério Sua vida, essa é a verdade Igual o beat do CDV, do VDG Pertendo é novidade Quer falar do que irmão? Você vai perder pra mim Você nunca vai ser maliado Com certeza você vai perder Mas agora na câmera pra sua mãe Você vai mandar um recado Pode até mandar A Gava te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat No primeiro round Você não vai ser um afraude E vai me superar Adulto Eu não tô brincando com você Agora eu te falo Que te espancou na rinha Você vai perder É de dois a zero Não vai ter terceiro Essa folhinha é minha Aê, você vai perder Para o CH O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento Na mente pesado Conhecimento sempre amacenado Por isso que eu te falo Irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho Essa ideia é do entulho Porque o cartucho de rima Tá cheio Uou Mildo responde Vai sair da câmera É É, eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha De seus outros Jogou na roda Jogou na sua roda Não quer covardia Não quer nem ser covardia Não quer nem ser covardia Eu vou nem tirar grito com isso Vocês estão vendo A batalha é pra câmera É, eu vou, 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 Até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe e dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, CH repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o DUDU praticou Uma coisa agora mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrava em seus dragões Pois o DUDU é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Mas a rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tempo? Dutra a batalha? Dutra a batalha? Olha o DUDU na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o DUDU em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Isso aqui é mesmo do tempo que tem na frizz Eu tô pouco me fodendo com seu conflux As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui é mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O DUDU trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo Mas você é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda, sobe no gás Ei! Fica até a bateria Mas sabe que agora, mano, você reparou Que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria O gasolina na... Isso aí é a bateria, viu? Ooooooooh! Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela Lula Bolusco inveja nos outros Você vai na revolta, mas agora, mano, eu jogo praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Oooooooh... 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 Oooooooh! OЫooh... Oined Cheese Master Oense e o Mano sempre nosso serviço E odito Mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste E escreendo querido diario De novo eu tomo uma surra pro Dudu E linda sou a gente que eu vou hundreds faças à cena Esse cara fora muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você é meu amigo, uma temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Tamo aqui fazendo desse jeito, mãe Pega esse vestal e como vai Pente vai batendo em muito pato Ficotando como samurai Quando eu nunca paro, percebeu agora, mãe Recebeu agora, mano, na lorota J.A. Luke, ele é tipo Messi Corto pro lado e pato de canhota Mano, eu vejo se pega essa levada J.A. Luke agora rimatando Tá mostrando o rei improvisada Muita elaborada, mano, percebeu como é que J.A. Luke, ele vem caixando no peito É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada do que o final de Champions League Pena que você esqueceu que ela já aconteceu E você cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu, aqui cê perdeu Fora muito o saco, corta como um samurai, mas cê não entendeu nada Me empresta só cantando que eu tenho uma pedra poupa Porque aqui, a sua espada tá amolada Não, ela não precisa, seu corte não é definitivo Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um azul, é só parte de verba J.A. Luke, acho que vai voltar pra B.A. É, aí você não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o cê tá caçando vergonha Se ficar mais quizentinha, eu vou tomar pra B.A. Dudu E aí você vai tomar pra B.A. Dudu Mano, eu te batendo agora, mano, isso é me diz Na verdade, L.A. Luke tá quebrando porque é vindo do Planeta X Mano, essa vida que pega tá levada Mano, agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada E certamente, meu filho, é você E aí Sem S, papo, mano, sabe que agora cê vai funcionar Cê vem do Planeta X, o app já tá morto Sabe que o Dudu não fistalha uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual o L.A. o P.A. Seu pequena culpa, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de Carro da P.A. o P.A. o P.A. Pra ver se passam tal quilos, murado Ah, nada, mano Percebeu como é que eu faço Ele tem freestyle aqui, vou jogando Ele tem freestyle é louco J.A. Luke vem improvisando Matei esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde Te matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott E você parque, um é só Astro Lord Eu sou pra gente, vou falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou banda, não sou ninguém Só preciso dizer, sou Dudu É merecer me derrubar no disco Mano, sabe o que eu vou te falar? E você é fé de referência Aqui uma referência não é você Por isso você nunca vai se tornar Mas todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala, sou Dudu, eu falo sujeirá Só basta isso mesmo, tudo tu tá entorrendo Então... Mano, 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 mano 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 Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano 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 Deu Jayalook, o primeiro round faz barulho Jailook 1 a 0 E tudo que vai Menos a mina que cê deu vale Vacilão, volta a mão pra cima E caralho Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Eu quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ok, ok Bicha barulho, eu digo de matar Eu sei, eu sei Jailook, você se estrapeçar Mas não, não é Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de flow, Jail, eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem ter calada Jogo no meio do nada, essa parada até parece um deserto Tô de desert eagle, então não marca na esquina Mano, porque o menino aqui é bem direto Aqui é só papo reto, pau, pau, pau Olha aqui esse tiro, mano, e eu não me retiro Dos meninos, tem cabelo, cateado, desde cedo O pico é crespo, mas não é que é liso Mano, tipo no deserto, mano Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara Você é muito fraco Minha bitch é africana e ela veio do Saara Meu mano, eu sei o que isso Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Venho do Saara Mesmo a CJR, deixa ela molhada Vamos, meu Deus é só Mano, agora você percebeu que não é hispana É que os molequinhos é livre Eu tô me dançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega Sabe, disse, mano Renato, que agora te batendo O pico está ali, você é muito fraco Você que não sabe se envolver Isso não, veio do Saara, você não empeça Mano, mano, isso é muito ver Sabe que o diabo tá foda Porque o diabo que pega ela, deixa ela ser Parecendo que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela dá R10, foi isso, não é verdade Mano, agora você tá te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou o seca Porque a minha dama se amarra no madrinho Tô vendo que a minha dama se amarra no madrinho E ela me vinda de madera Agora eu tô te bater anadado Desse pinte pra toda fraca Ela se amarra no madrinho, no neguinho que faz tap ou no cara que tem dread Mas na verdade você é só instrumento dela Pela puta foto na net e ela se amarra no jucardere Eu sou a minha cara para essa viagem Eu te mando a conta que você pode para o espírito Se ela não pega pra tu não tem grana nem pra tua passagem Ah, pra não saber como é que eu te bato na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu sou o caderno e tá dando dinheiro Dia é a look e ele dá prazer Eu sou o meu como eu tô construindo Você não encaixa nessa fase Dia é que tá te divino ruim Eu sou o dia é lúcio, tem três beats A mulher pra todo lado, mas no final da noite tá sozinho No seu quarto, sem dinheiro, no seu bolso, onde que você foi usado Eu sou o meu como Eu sou a minha vida, que ela foi de verdade Eu sou o meu como Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Eu sou o HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou Tchau